Quando todos os meus metros já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram A passar, muitas vezes não consigo os seus planos contender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti